Oração pela liberdade Hoje, ó Criador do Universo, pedimos-te que venhas a nós e partilhes conosco uma intensa comunhão de amor. Amor, sabemos que o teu verdadeiro nome é amor e que ao comungarmos contigo, partilhamos da mesma vibração e da mesma frequência, porque tu és a única coisa que existe no Universo. Hoje, ajuda-nos a ser como tu, a amar a vida, a ser a vida, a ser amor. Ajuda-nos a amar incondicionalmente tudo o que crias, sobretudo os outros seres humanos e, em particular, os que vivem à nossa volta. Ajuda todos os nossos familiares e pessoas que nos esforçamos por amar, porque, ao rejeitá-los, nos rejeitamos a nós próprios e, desse modo, te rejeitamos a ti. Ajuda-nos a amar incondicionalmente os outros, tal como eles são. Ajuda-nos a aceitá-los sem juízos, porque, se os julgarmos, consideramos-nos culpados. Ajuda-nos a aceitá-los, acusamos-nos e sentimos a necessidade de o castigar. Hoje, limpa-nos o coração de qualquer veneno emocional que tenhamos e liberta-nos a mente de todos os juízos, para que possamos viver em paz e amor. Hoje é um dia muito especial. Hoje, abrimos os nossos corações para amar novamente, para podermos dizer amo-te, sem medo e com sinceridade. Hoje, oferecemos-nos a ti. Vem a nós, serve-te das nossas vozes, dos nossos olhos, das nossas mãos e dos nossos corações, para partilhar uma comunhão de amor com todos. Hoje, ó Criador, ajuda-nos a ser como tu. Obrigada por tudo o que recebemos hoje, especialmente pela liberdade de sermos quem realmente somos. Amém.